Carlos Algonfiere com a maquina aqui Eu e nossa filha A gente está defendendo A gente nos comando no dia de hoje No dia de carnaval, Carlos Algonfiere Carlos Ei, Eliel Pai graça, me bate ele Eu não vou olhar 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 É isso Olha 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 Pega batalha na barra, né? Pega batalha na barra. Vamos lá chorar na barra, mas ele está matando. Está matando doido, né? Ainda quer nasce doido. Caralho! Seu caralho! Pode ver, pode ver. Tenta aí um avanço, caralho! É muito exótica. É muito exótica. É muito exótica. Nada doido, não. É isso aí! Eu passei pra trás de bater Doido, meu amigo. Eu pebi que não foi bem. Eu peguei na perna. Eu peguei na perna, filho! Eu pegue em xadrez. Olha, olha o meu nome! Olha o meumail, hein? Olha o meu bom-feito! O que você está inspirando? Caralho! Vai cazar o outro. O que é que vai fazer, cara? Tá brincadeira, não? Não, isso aí é agora. Isso aí é sério. A bola é gravada. Não, meu Deus. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Atenção de cada um para o que aconteceu. 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 Atenção de cada um. Atenção de cada um para o que aconteceu. 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 Atenção de cada um para o que aconteceu.